Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos falar novamente, já falei um pouquinho aqui sobre esse capacete aqui, Rafa11 HJC, tá? E hoje eu vim trazer pra vocês aqui um acessório que eu comprei, particularmente eu encontrei aí em alguns vídeos aí, comecei a pesquisar sobre ele, tá? E eu gosto, tá? Não é todo mundo que gosta. E vamos ver como vai ficar, né? Esse aqui é um spoiler, que tá muito na moda hoje, na maioria dos capacetes aí, estão saindo com esse tipo de spoiler, e a HJC não tinha. Na verdade, eu ainda não sei se fornece pela HJC, né? Porém, esse aqui você já sabe onde que eu encontrei, né? Com certeza é com os patrão da vida, né? Enfim, ele é próprio pro HJC Rafa11, esse aqui, tá vendo? Eu já dei uma olhadinha aqui pra ver como que deve ficar, né? Tá vendo? Como que aumenta o spoiler aí. Tá vendo? O capacete já tem, né? Um spoilerzinho. E a gente vai instalar esse aqui, pra ver como é que fica, beleza? Então, quando eu fui comprar, eu tentei encontrar algum vídeo aqui no YouTube e não vi. Então, pra poder falar pra vocês, né? Então, até, ó, já falando meio que de início sobre a qualidade, bacana, tá? Muito bem acabado aí. Ele já vem com algumas colinhas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Já vem aí com uma 3M aqui, que eu acredito que seja suficiente, né? Porque eu tenho um capacete, por exemplo, da Kite. O spoiler também é encaixado e vem com 3M e nunca saiu, né? Então, eu acredito que não vou ter problema com isso. Tá? Então, vamos instalar aí pra vocês verem como que fica. E é isso. Vamos que vamos. Bom, rapaziada, ó. Não vem nenhum manual, tá? Ele vem muito bem embalado aí. Vem no plástico. Aqui vem no plástico bolho que eu já joguei fora, mas vem no plástico bolho bem reforçado aí e tal. Então, tem várias cores lá também, tá? Eu posso estar deixando o link pra vocês, né? Eu comprei de acordo com a cor do meu capacete, que eu acho que ia ficar mais bacana. Tá? Acompanhando o fosco do capacete. Mas tem brilhante, tem um transparente. Eu acho que tem colorido também, enfim. Mas esse aqui é que eu acho que vai combinar mais. Beleza? Então, como não veio nenhum manual, eu vou fazer aqui do jeito que eu achar melhor, né? E vamos ver aí, ó. Então, ó. Eu já dei uma, meio que uma pré-medida aqui pra ver onde que encaixa certinho, ó. Tá vendo, ó. Vai estar encaixando aqui. Depois, vou fixar aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Aqui tem que ter um pouquinho de unha, né? Eu desçou com a S3M. Ó, rapaziada. Eu vou tentar acompanhar aqui, ó. Tá? Já tirei a cola aqui. Tá bom? Talvez fique um pouquinho ruim pra vocês enxergarem aí. Vou ter que virar o capacete. Pra eu não perder aqui, tá? Então, eu vou ter que acompanhar o spoiler primeiro. Spoiler original, né? Então, eu vou ter que acompanhar aqui. Ó, a cola parece ser muito boa, tá? Porque, geralmente, você vai colocando aí alguns. Só se você colocar assim, ele já tá. Já solta, né? Esse aqui não, ó. Já firmou bem. Eu acho que é isso, hein? Show de bola, ó. Olha como é que fica aí pra vocês terem noção, ó. O tamanho. Eu vou colocar ali na cabeça aqui pra mostrar também, ó. Aí, galera, pra vocês terem noção como ficou, ó. De lado. Spoiler um pouquinho grande, hein? Pra quem gosta, eu acho muito massa, mano. Só pra mudar um pouco também, né? Eu tentei na época encontrar o meu Rafa 10, só que eu não achei. Só dentro do 11 mesmo, tá? Então, é isso. Vidinho bem rápido aí pra vocês, só pra terem noção, tá? Eu gostei. É bem firme. O acabamento também é muito bom. E o valor disso aqui não chega a 200 reais, tá? Já com taxa de importação. Pelo menos comprando agora em setembro, que foi quando eu fiz a compra, beleza? Demorou uns 15 dias aí pra chegar pra mim. Você paga até menos de 100, né? No produto, só que mais a taxação que tem aí até entregar na sua casa. Deu em torno aí de uns 150 reais, mais ou menos, tá? Falando, não tenho certeza se foi exatamente isso. Depois eu coloco no vídeo aí pra vocês, beleza? Tamo junto. Qualquer coisinha, já se inscreve no canal, segue nossas redes sociais e é nóis. Tamo junto.